Atenção, atenção, dentro de instantes, você vai fazer uma viagem no mundo da música Com o som mais contagiante do momento E dançar Vocês estão preparados para o estúdio que contagia O brabo tem nome O melhor da pisadinha, vinceiro e muito mais Contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Com vocês, Cristiano Sensação Estudião Sensação Cristiano Sensação Cristiano Sensação Cristiano Sensação Cristiano Sensação Cristiano Sensação Cristiano Sensação